Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Negão. Para você que não conhece esse canal, já vasco o dedo a inscrever-se e venho fazer parte dessa família chamada Afazenda. Hoje eu quero agradecer muito a Deus por mais esse dia maravilhoso em minha vida. Quero agradecer a você, é isso aí, a você que está aí do outro lado, que assiste os nossos vídeos e gosta aí dos nossos vídeos. Bom, hoje eu vou pegar, eu vou fazer hoje aí um review de um produto que chegou da China para mim. Então eu vou estar aí fazendo um review aí para você. Bom, eu vou só tampar o meu endereço aqui, né? Aí esse aqui foi o produto que chegou. Taxinho. Né? Lembrando que eu vou fazer aquele... Eu estou montando aquele kit X99 de servidor, né? Então, vou acompanhando o canal aí. Logo, quando a placa-mãe chegar, eu já vou fazer a montagem, tá? Eu vou filmar a montagem e vou fazer um vídeo depois da máquina pronta, tá? E aí eu vou falar para você o que eu achei desse kit. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao vídeo, né? Bom, então eu vou abrir aqui. Ó, está lacrado. Olha, está lacrado. Eu vou abrir aqui. Vamos ver o que veio aqui. Aqui. Neste kit. Esse produto, vamos ver o que é. Pô, velho. Poxa. Olha só que top, pessoal. Olha só que top, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um carregador de indução. Eu resolvi comprar esse carregador aqui porque ele facilita a vida, né? Você pega, você só põe o aparelho celular aqui em cima e ele já começa a carregar. É claro que não são todos os aparelhos que carregam por indução, mas são os aparelhos mais modernos, tá? Como é que está o cabo USB dele, né? Então, chegou esse produto. Esse carregador por indução. Agora, tem esse outro produto aqui. Olha aí. Esse outro produto aqui. Chegou também da China para mim, né? Lembrando que sempre, sempre, sempre eu faço uns vídeos aí de cupom de desconto e eu abri aí um grupo no Telegram, tá? Não é um canal, é um grupo de compras, vendas e trocas. Então, todos os cupons de desconto eu posto nesse grupo, né? E o link que eu comprei as mercadorias, também eu coloco neste grupo. Então, se caso você quiser e for comprar alguma coisa pelo AliExpress e você quiser um desconto, vai lá no grupo, entendeu? Clica lá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram e pega lá os cupons de desconto. Lembrando que até o dia 14 do 10, agora tem vários cupons de desconto. Tem cupons de desconto até de 160 reais. Então, é muito, tá muito, muito bom os cupons de desconto. Então, já vai, já acessa lá o grupo, tá? Bom, vou abrir aqui para ver o que que é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que é. Vai abrir, vamos ver o que que é, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pô, aí sim. Olha só que top, galera. Olha só que top mesmo. Esse produto aqui, eu estava esperando chegar. Eu estava aguardando. Ó, é um HD SSD, tá? Um HD aí top de linha. É, um HD de 240 GB. E eu peguei esse HD no precinho, hein, pessoal? Naquele precinho mesmo. Mesmo muito bom. Por quê? Porque eu apliquei cupom de desconto. E eu peguei ele também numa oferta muito boa. Eu peguei ele como novo usuário. Bom, é... Eu vou falar aqui para você Quanto eu paguei nesse HD aqui. Esse HD Ele é de 240 GB. É um SSD. Né? Eu paguei... Neste HD Eu paguei 120 reais, pessoal. A bagatela de 120 reais, tá? Então, por isso que é muito bom nós pegarmos aí os cupons de desconto. Então, já vai lá no grupo do Telegram lá. Já aproveita os cupons de desconto lá. Tá? Tem muito cupom de desconto lá, hein? Bom, então, esse daí foi o review de alguns produtos que chegou para mim. Lembrando que logo quando chegar a placa-mãe e a memória eu vou fazer um review também. Então, se caso você gostou desse conteúdo, você deixa o joinha para estar fortalecendo o canal. Se inscreve no canal também, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, hein?